Aqui do hiato aórtico, dessa formação, que é feita para que passe a horta mesmo, ela emite o seu primeiro ramo, que é a artéria celíaca. Na verdade, o primeiro ramo abdominal da horta são as frênicas abdominais. Aqui, ó, tá? Só que isso aqui é muito de nerds, então a gente finge que é só celíaca mesmo, tá bom? Primeiro ramo da horta. E esse primeiro ramo da horta vai se trifurcar, certo? E aí, para ele se trifurcar, vou ter que redesenhar aqui para a gente começar a pensar. E aí eu vou fazer a trifurcação de cores diferentes para a gente conseguir decorar mais fácil ainda. Então, o raminho já vai mais para a esquerda aqui, ó, que é a gástrica esquerda, certo? Deixa eu colocar aqui gástrica esquerda para vocês não esquecerem. Gástrica esquerda. Um outro raminho vai lá para a direita, que eu vou fazer de azul, que é a tal da artéria hepática. Hepática aqui. E o terceiro ramo vai para o baço. Eu vou escolher uma cor aqui, deixa eu ver que cor eu escolho para ficar mais fácil para vocês. Escolher o preto. E esse ramo aqui vai para o baço. Esse ramo aqui se chama artéria... Esplênica. Então, aqui desenhando bem simplesinho, a gente já conseguiu ver a artéria esplênica, certo? Só que essa grande artéria, ela está bem lá atrás, então ela não está aqui presente na nossa cara. Porque a primeira coisa que a gente já dá para ver aqui no desenho é que quem vai sair ali do hiato esofágico é justamente o esôfago, que vai dar origem ao estômago. Curvatura maior. Curvatura menor. Antipilórico e doodeno. Certo? E aí eu vou dar uma pintada nesse estômago aqui, só para mostrar para vocês como realmente só o estômago já esconde totalmente a celíaca. Agora imagina quando você coloca o fígado aí, como é difícil fazer esse acesso. Então, vou dar uma pintadinha aqui para ficar um pouquinho mais realista, mostrar que você não tem essa visão ampla o tempo todo. Estou fazendo esses desenhos bem com cores bem vibrantes, com uma forma bem simplista, bem infantil, justamente para facilitar o entendimento e tornar o foco da aula no entendimento, não em outros detalhes. Então, eu vou tentar tentar tornar o mais simples possível para vocês entenderem a vascularização. E só para vocês saberem aqui, sairia o forame da veia cava, onde na verdade adentraria o tórax da cava caudal. E aí, vou começar a trabalhar a artéria hepática. Então, a artéria hepática. Vou ter que apagar o comecinho dela aqui, para a gente conseguir continuar dando continuidade nela. E aí, a artéria hepática, vou fazer ela bem grossona só para ilustrar. Ela vai seguir, ela vai emitir os ramos hepáticos, os lobos hepáticos, os ramos císticos para a vesícula biliar. E ela emite um ramo aqui que se chama... Na verdade, ele se anastomosa, porque o corpo sempre gera anastomose para evitar que uma obliteração de um ponto gere a hipovascularização ou a ausência de vascularização naquela região. Então, um dos raros lugares onde existe esse esquema, onde um único vaso, uma única região, o corpo não conseguiu resolver, é no coração. No coração humano, tá? Então, o coração humano, ele gera infarto por isso. Porque existem vários ramos que são ramos terminais, que não tem ramos que ajuntam adjuvantes, que irrigariam a mesma região. Então, vamos lá. A artéria hepática, ela surge lá da região da artéria celíaca. Vem emitindo os ramos, vem seguindo comigo aqui para a gente ver. E emite os ramos esplênicos, esplênicos não, desculpa, hepáticos. Emite os ramos císticos. Vem seguindo, emite a gastro e placa direita, né, quando ela vem antes. Aí depois emite a gastro do adenal. Depois a pancreato do adenal cranial. E lá embaixo, na verdade, mais lá embaixo, a pancreato do adenal caudal, que vai se unir a um raminho da artéria mesentérica cranial. Beleza? Não é bonito assim quando você começa a desenhar as coisas, ó? Aqui, ó, gastro e placa direita. E tem também o ramo, que vem mais aqui atrás, a gastro direita. Certo? E agora se a gente for ver a gastro esquerda, ramo da celíaca, já vem para a esquerda. Curvatura menor do estômago, emite a gastro esquerda, que vai se unir com a gastro direita, que veio lá, da esplênica. Da esplênica, não, da hepática, oxe. E emite também o ramo esofagiano. E, por último, que é o fogo da nossa aula hoje, temos a artéria esplênica. A artéria esplênica tem origem também na artéria celíaca. Vem seguindo a vida dela aqui. Emite os ramos para o lobo. Então, o paciente crítico, você não vai conseguir secar isso aqui com calma. E porque você vai poder, com certeza, você vai acabar afetando a irrigação de curvatura maior do estômago e pâncreas. Tá? Então, como eu comentei no início da aula, não é um processo muito difícil. Você tem que vir com uma... Como tudo que a gente faz. Pensa hemostática. Nada cortante perto de vaso, tá? Eu disseca ali, então eu vou dissecar essa regiãozinha. Passo o fio sem agulha. Divide esse fio em dois. Faço a ligadura. E venho aqui, ó, com um bisturi fininho ou lâmina 15 ou a própria medicine ball, se tiver distância, e faço a incisão. Eu não faria assim se fosse essa visão que eu teria. Então, eu vou fazer exatamente como eu faço para vocês, tá? Então, já que é que nem... Quando a gente tiver aula de enteronastomose, enteré, vocês vão ver que a gente pode usar com os padrões. Como eu estou vendo aqui, que irriga aqui, eu posso fazer essa ligadura aqui direto. Estou vendo aqui, faço essa ligadura direto. Por isso que eu falei que vocês não vão obrigatoriamente ligar os 24 ramos, tá? Aí eu venho aqui, ó, posso fazer uma ligadura aqui. E... 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 E...